A região de Ribeirão Preto foi bastante devastada com o plantio de café. Ribeirão foi a capital do café durante uma época e o café era preferencialmente plantado em mata. E quando a gente começou o projeto, Ribeirão tinha só 3,8% de matas. No final da década de 80, a questão da degradação ambiental e diminuição da biodiversidade da fauna e da flora começa a repercutir em todo o país, originando o Ministério do Meio Ambiente e o IBAN. No estado de São Paulo, a área verde foi praticamente substituída pela urbanização e as grandes culturas agrícolas, resultando na exaustão do solo, assoreamento e desaparecimento dos cursos d'águas e nascentes, além da perda de grande parte da biodiversidade natural da região. Estava no momento de começar a reverter essa tendência de desmatamento para reflorestamento. Então a USP teve esse papel de vanguarda em adotar aqui no nosso campus a organização desse projeto de reflorestamento dessa área de 75 hectares. Eu fui contratada aqui na USP Ribeirão em 3 de março de 1986. Uns dias depois foi instalada no campus a prefeitura. Então nós tivemos o primeiro prefeito daqui do campus, que foi o professor José da Rocha Carvalheiro. E logo no início da administração do Carvalheiro, ele criou uma comissão de reorganização dos espaços do campus. Com vários especialistas da universidade e de fora da universidade, para a gente pensar o que fazer com alguns problemas que tinha nesse campus. E quais eram as melhores ideias para se colocar em prática. Então em 86 eu fiz essa proposta de que a gente usasse essa área aqui, que era uma área que era arrendada para a cana da fazenda vizinha. E que o arrendamento estava vencendo naquele ano. E que substituísse essa cana por espécies nativas regionais. Quando eu entrei aqui não tinha floresta, né? A universidade tinha acabado de pegar a concessão que era arrendada às terras. E isso em 85. Quando foi final de 86, começo de 87, foi começado a trabalhar com agricultura aqui. Primeiro ano foi plantado arroz e soja. Nos anos seguintes foram plantados soja e milho. E nos últimos, de 91 a 94, foi plantado milho. E com o passar do tempo, o que acontece? O nosso quadro de funcionário foi diminuindo. Foi diminuindo, as nossas máquinas foram ficando cada vez mais deterioradas. Então a dificuldade para a gente conseguir, fazendo essas duas funções, fazendo um cultivo com cereais, ia ficar muito difícil. E aí resolvemos, então, as gestões que vieram aí, deram prioridade para a gente estar trabalhando, mantendo mais a área urbanizada do campus. E essa área acabou ficando esquecida. Eu falei, eu vou lutar para ter essa floresta até conseguir. E foi o que eu fiz, então, porque as pessoas que lutaram comigo foram mudando, né? Algumas foram desistindo, entrando outras. Então cada vez que eu ia conversar com o prefeito, eu ia como uma comitivinha diferente. Então até que o professor Messiné resolveu aceitar esse desafio. E ele era um geneticista. Então acho que isso também ajudou depois no projeto que acabou sendo feito. Foi planejado e foi criado um grupo de trabalho para fazer essa restauração ecológica. Antes de existir essa comissão da floresta, nós tivemos um prefeito que se preocupou bastante em tornar o campus mais novo, né? Então ele fez um projeto que ele chamou de reflorestamento, mas na verdade ele plantou alguns talhões unispecíficos. Então foi um grande plantio de árvores, né? No campus todo, mas sem essa metodologia para restauração, para chegar até uma floresta semelhante à floresta nativa, a floresta primitiva. Naquela região que nós fizemos a floresta, previa já uma floresta. Seria muito legal que a gente soubesse na época que a gente colocaria em todo lugar também que era previsto desde aquela... Era inclusive um argumento melhor para usar com os outros prefeitos. Aí só estava previsto desde o presidente do Dutra, né? Toda essa área foi plantada, né? Então é um plantio de restauração mesmo, não tinha nada daquilo. O começo do plantio de restauração foi a partir do ano de 1998. E na época nós não tínhamos uma grande produção de mudas dessas modalidades. E também a estrutura que nós tínhamos de mão de obra não era suficiente para a gente fazer uma área de reflorestamento. Então foi feita algumas parcerias. De início nós tivemos como parceiros aí a usina Santo Antônio, tivemos a usina Albertina, tivemos uns fornecedores de adubo como a Ferticentro, lá de Jardinópolis. Também nós tivemos a doação de diversos outros órgãos aí que tinham mudas que acabaram doando, como a CESP, a Seupave. E a gente começou a fazer esse trabalho. Eu conversei com o professor Paulo Cageyama, que era um geneticista de plantas arbóreas, de espécies nativas. E eu contei para ele que a gente estava aqui querendo fazer uma floresta. E assim, não era a minha área. Eu não tinha experiência nenhuma de fazer reflorestamento. E eu queria saber se na Exalc teria alguém para participar da comissão com a gente e ajudar na elaboração do projeto. Ele falou assim, nossa, que legal, muito bom isso, que bom fazer. Mas eu tenho uma outra ideia para propor. Então a ideia de fazer o Banco Genético foi dele. O Paulo Cageyama veio aqui algumas vezes e começou a explicar o que significava a gente ter uma variabilidade genética e que estava precisando de ter reflorestamentos com uma alta variabilidade genética. Porque ele estava observando em reflorestamentos homogêneos, mais homogêneos, que até usavam várias espécies para o plantio, só que eles usavam... Para cada espécie, eles coletavam, às vezes, sementes de uma única mãe, de uma única matriz e todos os indivíduos daquela espécie que estavam nesse reflorestamento eram oriundos dessa mesma matriz. E ele viu algumas espécies desaparecerem em alguns reflorestamentos por isso. Uma população, ela é mais forte, ela é mais existente, ela consegue resistir mais às mudanças do ambiente e ser mais saudável se ela tem diversidade genética. Uma população de peixes, por exemplo, num rio, que tem lá diversas variações em cada indivíduo, na população daquela espécie. Para o ser humano, a gente sabe, tem gente alta, gente baixa, gente gorda, gente magra, loiro, moreno, olho azul. Essa diversidade é importante. E para os seres vivos, todos os seres vivos, isso é importante também. Então, voltando no caso dos peixes, imagina que tem um evento de poluição em que acaba se despejando no corpo d'água um componente químico que mata a maior parte da população. Então, essa diversidade genética daquela espécie de peixe foi muito diminuída. Então, só os indivíduos que restaram vão conter uma porção limitada de genes que vai permanecer naquela população. Como vinha essa tendência de desmatamento muito acentuada na Mata Atlântica como um todo e no estado de São Paulo, foi premente essa necessidade de se preservar essa diversidade genética. Então, por isso que se buscou obter sementes de diferentes árvores-mães para cada espécie plantada no banco genético. Para aumentar essa diversidade genética, que assegura, no final, que os envídeos que estão lá vão ter uma habilidade maior. Ou pelo menos alguns indivíduos naquela população vão ter uma habilidade de combater uma praga, uma doença, um evento climático extremo, uma seca, uma cheia, uma geada. Então, essa diversidade genética é importante para que, em caso de eventos deletérios, que prejudiquem a população, alguns indivíduos vão sobreviver. A premissa foi de que as árvores a serem plantadas fossem nativas da mata estacional semidecidual. Essa era uma premissa. E a outra é que elas fossem encontradas nas bacias do rio Pardo e do rio Mojiguassu. Foram utilizadas, então, 45 espécies de 75 matrizes diferentes. Então, para cada espécie foram visitadas 75 árvores para a coleta de sementes. Nós procuramos trabalhar pegando matrizes de pontos diferentes, de pontos pelo menos de 2 a 3 quilômetros, aquilo que caracterizava pelo menos que essas matrizes que estavam sendo plantadas não fossem parentes. Então, nós começamos a trabalhar desde onde nasce o rio Pardo, lá em Caconde, para aquele lado lá. E a gente foi chegando nas fazendas, a gente foi se apresentando e explicando o projeto para os fazendeiros, pedindo autorização. Muitas vezes, nós tivemos uma porteira fechada que não deixava a gente entrar. Mas a gente era um trabalho, assim, de insistência. E a gente, tudo quanto é sítio, fazendas, a gente foi entrando e conseguindo coletar. E se a gente pegar as matrizes do banco, a gente vai ver que nós temos espécies que pegam desde lá de Águas da Prata e vem até aqui, Guaíra, onde diz Água Rio Pardo. Todas as fazendas e sítios nessas áreas, a gente percorreu. Então, a qualidade desses indivíduos aqui, a ideia era que ela seria um banco genético de algumas espécies da mata atlântica da região e que servisse depois, para quem quisesse fazer reflorestamento, servisse de local para coleta, com semente de qualidade, sem precisar ir nos 422 remanescentes que estariam representados aqui. Então, tem um viveiro aqui na USP também, de espécies florestais. Então, desde lá atrás, que foram coletadas essas sementes nessa área da região, foram trazidas para cá, cultivadas as mudas aqui e plantadas lá na área da floresta. Aqui no viveiro, além da produção da muda, a manutenção de todas as mudas, desde a semente, o beneficiamento, também a gente já faz o preparo das mudas que vão ser implantadas. Por que tem que fazer esse preparo? Porque você tem que colocar as mudas na sequência de sucessão ecológica, as espécies pioneiras, as secundárias e as tardias, para quando chegar no campo, elas já são distribuídas nessa sequência, mesmo que acontece na natureza. Por exemplo, aqui é uma linha do banco, esse é um angico, nesse alinhamento aqui é do banco. Aí, do lado, nós colocamos uma linha também de fora a fora, de espécies pioneiras, que elas vão crescendo e vai fazendo sombreamento, tanto para impedir as espécies de colonhão e braquiária, mas também para dar a possibilidade de dar sombreamento para o banco, para as espécies tardias. Aí vocês podem reparar que aqui é uma linha de sombreamento, aí tem a linha do banco, espaça, 2 metros, 3 metros, lá você pode ver que lá é outra linha do banco, aí outra linha, sombreamento, araribá, sangra d'água, então são espécies pioneiras. As espécies de açaí é distribuída dentro do banco, e cada muda dentro do banco tinha a trajetória da matriz, de onde ela foi colhida, então de cada ponto a gente sabia, só pelo módulo, na linha e a muda, a gente tinha condições de reconhecer aonde foi feita a coleta da classementa, de qual matriz. Nós fomos observando todo esse desenvolvimento da floresta, e por outro lado, a gente queria atingir o nosso objetivo para atingir mais a população, os produtores rurais, os proprietários rurais. Então nós começamos a pensar nesse núcleo, na comissão de reflorestamento, e decidimos criar, e demos o nome de CE Floruspe. O CE Floruspe é o Centro de Estudos Florestais da USP. Ele trabalhou no sentido de promover a floresta, promover no sentido de não só manter a floresta, mas dar uma utilização para essa floresta. Então o professor Marcelo Motocani ficou com a parte de ensino, Cleide Oliveira, que é da Fundação Florestal, ficou com a parte de extensão, e eu coordenei a parte de pesquisa e ia fazer a coordenação geral. Esse núcleo, ele promoveu muitas atividades, e ele existiu até 2016. Eu fui coordenadora desse núcleo todo esse tempo. Quando eu estava me preparando para me aposentar, nós fizemos uma reunião, tinha uma diretoria, esse núcleo, e a gente fez uma reunião e foi a coordenação do núcleo e passou para o professor Tomás. No meu primeiro ano, na minha primeira aula de anatomia vegetal com a professora Elenice, primeira não, a segunda aula, a primeira aula foi uma aula teórica, e aí nessa primeira aula ela já falou assim, olha, tem a floresta da USP, é um banco genético, e aí ela explicou também que ela tinha não sei quantas centenas de mudas para plantar, que ela estava para perder as mudas, e que ela ofereceu para a gente, para a turma 51 da Biologia, os mais novos alunos dela, se a gente topava plantar as mudas mesmo assim. A turma foi toda em peso lá para a floresta da USP e plantamos todas as mudas. Foi bem legal, foi bem legal mesmo, foi a primeira vez para a maioria das pessoas realmente plantar árvores assim, e fazer todas as coisas certinhas. E foi o primeiro contato também com a floresta da USP, a primeira vez que eu fui na floresta da USP, que eu descobri sobre ela, já foi também esse dia de plantar essas mudas. Com pouco tempo aí a gente começou, como se diz, capacitar nessa área de questão de produção. E aí também as usinas que eram parceiros, como a função deles era completamente diferente, era produzir cana, eles não tinham muitas noções de produção de espécies florestais. Então acabou se firmando um acordo muito mais forte com as usinas. e eles em troca mandavam a mão de obra para a gente, para cuidar dessa área. E a gente, além de fornecer na época a tecnologia de produção de mudas, a gente também mandava mudas para eles, fazendo uma troca de mudas com serviços. E mais depois desse tempo, e daí que a floresta estava crescendo, estava tudo indo bem, a gente estava conseguindo repor as que morriam, o banco genético estava pronto, terminou o plantio em 2004. Daí nós começamos a ter problemas também para manutenção. Com o tempo, as usinas também começaram a sentir a necessidade também de se capacitar nessa questão de produção de mudas. E aí, com o tempo, essas parcerias foram se dissolvendo, foram pulverizando, e acabando ficando na mão só da universidade para manter toda aquela área, para a área de reflorestamento. A universidade não tinha mão de obra para isso. E daí, o que aconteceu foi que em 2011 a gente teve um incêndio que consumiu uns 20 hectares. O banco genético tem 45 hectares, eu consumi mais de 20 hectares. Foi mais ou menos por volta da meio-dia, eu estava deixando um operador já com tanque de plantão, porque é um período seco, foi em mês de agosto, e na hora que o operador estava subindo, que chegou lá na parte do eucalipto, perto da portaria quarta, ele me ligou falando que viu uma fumaça da divisa do campus, que ela veio do lado de fora do campus e invadiu a área do campus. E quando eu subi com o pessoal, já estava incontrolável, porque estava um vento forte, e conforme a gente conseguia apagar aqui, levava aquelas fagulhas 10 metros e iniciava um novo foco. Então, aquele dia foi terrível, e aí foi o dia todo tentando conter isso daí, e foi devastador, cara. Eu fiquei muito triste, vale o tempo, olhava aquele trabalho que a gente tinha há anos desenvolvendo, olhava na pura cinza. Ah, cara, foi difícil. E na hora, assim, não poderia fazer quase nada, né? Abafando, correndo. É, foi realmente difícil. Perda de anos, né? Muitos anos de trabalho. Uma perda irreparável. Até há poucas horas, esta era uma paisagem verde, mas troncos carbonizados não seguram copas. De galhos, neste estado, não brotam ninhos. O verde virou cinza. O fôlego da mata virou fumaça. Os primeiros levantamentos apontam que 40 hectares foram destruídos. O dano ambiental choca, mas tão importante quanto ele é o prejuízo científico. O fogo destruiu também o que os cientistas da USP chamam de banco genético. Eles dizem que é como se fosse uma biblioteca biológica que pegou o fogo. É, todo o esforço de coleta com a variabilidade genética que a gente fez. É, e todo o tempo investido e o que resultou em pesquisa, o que teve de pontos positivos, decolhidos de todo esse esforço, né? E a floresta servindo ainda para tudo isso, e de repente começa a queimar. O queimou muita, muita, praticamente quase que, vamos dizer assim, 70% da área de floresta, né? E gestou-se aí uns 30%. Dali pra frente, o que nós tínhamos que fazer seria a recuperação de toda essa área. Quando começou a gestão do professor Sakamoto, e que foi-se atrás de recursos, e a floresta começou a ser novamente realizada uma manutenção à altura de formar uma floresta novamente. Foram instaladas torres de vigilância, elas possuem câmeras speed dome e uma central que é monitorada pela guarda universitária, 24 horas por dia, essas torres têm o operador lá e nos auxiliam na ronda. A gente fica responsável pela ronda e a central pelo monitoramento da área. E aí qualquer sinal de fumaça, circulação, eles nos acionam via rádio e a gente vai imediatamente no local. Aí em 2015, dois companheiros tiveram essa ideia junto com a administração de formar um grupo pra trabalhar aqui em cima. A princípio, éramos quatro que formou a equipe inicial a partir de maio de 2015. Éramos eu, o Éder, Donizete e o Bússolo. E aí a gente propôs vir pra cá trabalhar especificamente nessa área. Rondas o tempo todo, em período integral. Então isso começou em maio de 2015 como uma prioridade. No primeiro ano a gente teve ainda diversas ocorrências, principalmente de circulação e lixo. Focos de incêndio, já no primeiro ano a gente conseguiu uma boa redução. E nos últimos anos a gente conseguiu praticamente zerar em termos de incêndio as ocorrências aqui em cima. Lixo, mesma coisa. Acho que a gente tem que passar aí esse tempo pra trabalhar e graças a Deus conseguimos trabalhar, buscamos, revertemos a situação. Hoje em áreas que você viu em 2011 que estavam devastadas, se você vê hoje, você não consegue mais identificar que foi aquela área que queimou há 11 anos atrás. Então a recuperação da mata está indo bem. Trabalhamos bem pra isso, corremos muito atrás pra recuperar isso daí. E o restante ela está se fazendo por sozinha. É só ter um pouco de paciência, cuidado e ela está ficando como já devia estar há muito tempo atrás. Então 2011 é uma página que eu já nem gosto de lembrar. Eu quero lembrar daqui pra frente do que a gente está fazendo, do que a gente está trabalhando pra que não aconteça aquilo novamente. E hoje a prefeitura está tendo condições de fazer isso. Estamos conseguindo desenvolver esse trabalho de manutenção, de prevenção e está dando resultado. Um ponto muito importante que todos aqui na USP temos é que embora a floresta tenha que ser protegida de ações indevidas, ela também tem que ser aberta à população. Tanto do campus, outros alunos, de todos os departamentos, as faculdades daqui, como de pessoas externas ao campus. Primeiramente, o Florusp foi um projeto encabeçado pelo professor Tomás e o intuito era promover uma gestão da floresta da USP de uma forma mais participativa. Foi um projeto PUB, que é o Programa Unificado de Bolsas. Então, a partir desse projeto, uma bolsista reuniu um grupo que pensou em formas de como melhorar a gestão da floresta da USP, formas de potencializar o alcance da floresta da USP para a comunidade interna e externa da universidade e até mesmo para incentivar a maior produção de pesquisa nesse espaço. Existem muitas pessoas que pensam que elas não podem entrar na floresta. A USP só pode entrar pesquisador, professor, aluno, mas o cidadão que é de fora não pode entrar. Na verdade, não é isso. Eles podem, devem entrar. Afinal, a floresta da USP é um ambiente público, é para a sociedade. Se a gente leva pessoas para essa área, se a gente tenta vincular as pessoas a essa área, as pessoas acabam criando um sentimento de pertencimento, um sentimento de solidariedade com a área e isso ajuda, faz com que as pessoas auxiliem na preservação da mesma, auxiliem na gestão. Então, esse caráter multifuncional da floresta, da USP, ela é de extrema importância. Acho que a floresta por si só, por ela ser um processo de restauração, ele por si só já traz uma série de benefícios e esses benefícios estão muito relacionados aos próprios serviços que os ecossistemas eles são capazes de fornecer para a nossa sociedade, seja a produção de oxigênio, seja a ciclagem dos nutrientes, ou até mesmo a própria captação de carbono. Na diminuição deste calor, da temperatura, na proteção do solo, fazer com que novas minas surjam aqui no local, contribuindo para o aumento do fluxo de água da cidade e da região. Fora a questão de saúde mesmo para a população, que tem inúmeros benefícios, as florestas urbanas já é bem estudado, isso traz inúmeros benefícios da saúde pública, nós estamos falando de benefícios tanto físicos, da questão física, sistema respiratório, como benefícios da saúde mental. Diversos estudos vêm vindo e artigos sendo produzidos dos benefícios de espaços de bolsões como esse que trouxeram para a população no momento que ela precisava estar enclausurada, durante a pandemia, e ela só podia sair quando fosse sair em espaços abertos e ventilados, aqui é uma prova de que a gente precisa de mais espaços como esse para que a população tenha acesso a fazer caminhadas, a exercícios, para a questão da saúde mental também. Se você for lá na floresta, a quantidade de pássaros que você vê diferentes, a quantidade de animais que você vê diferentes lá é muito grande. Cobras, diversas cobras, né? A gente já viu muito cutias, a gente tatu, muito tatu, tucanos, pássaros os mais diversos possíveis, certo? A gente já viu rastro de tamanduá, certo? Raposas, muitas raposas demais, cachorro do mato, tem muito. Eu considero, além dessa importância ecológica da floresta, né? De servir como habitat para diversas formas de vida, essa relação pessoal que as pessoas desenvolvem nesse processo da restauração ecológica, né? No esforço colocado por diversas pessoas, muitos funcionários aqui do campus, alunos, professores e pessoas externas, né? De ONGs, de empresas, da Secretaria do Meio Ambiente, da própria prefeitura da cidade de Ribeirão Preto. Esse envolvimento das pessoas nessa restauração, nesse reflorestamento, né? É muito bonito de ver quão pessoal todo esse processo se torna, né? A floresta veio a ser parte da vida de muitas pessoas, né? Para mim, significa o meu maior projeto de vida que eu tive. Olha, cara, foi uma das coisas mais bacanas, assim, que eu fiz na vida. Porque é um troço que vai ficar, né? É... Eu vou morrer, ela vai cair. Se a gente não tiver essas áreas, se a gente não conseguir manter a floresta de pé, não vai ter futuro para a gente, sabe? Então, ela representa isso, ela representa a esperança de um futuro melhor. Para todos os sentidos, essa floresta, ela vai ser muito importante para futuras gerações que vão ganhar muito com isso, né? Principalmente, essa parceria que a gente tem junto, tem com o Parque Jardins, contato com o Paulo, com o São Antônio. Isso enriqueceu o nosso conhecimento, né? Quanto à necessidade de uma área como essa. Me deu uma satisfação pessoal muito grande. E eu aprendi muito, aprendi muito. deu uma continuidade de uma vida que eu levo fora daqui, né? Eu sou uma pessoa roceira, que eu já disse. E desde que eu conheci a floresta, eu me apaixonei por ela, né? Então, eu amo isso daqui. Eu amo o que eu faço. E espero estar podendo contribuir mais ainda, por mais anos ainda. Então, é a minha definição, é amor, eu sinto amor por isso daqui. Amanheceu Um azul Era sul Era céu Era casa Meu sonho O céu Muito zoom Muito mel E o som Dessas asas Foi bom É claro E o bom Será A claridade Aqui Se é dom É claro É claro